Não lamentes, ó mulher, o amor perdido Embeleze o teu rosto sofredor Deixe o tédio, ponha teu melhor vestido E sorria pra acalmar a tua dor As estrelas brilham mais na noite escura Entre espinhos se encontra a linda flor Tu bem podes encontrar na desventura O caminho que conduz a um novo amor Não permita que o pranto da saudade Volte ainda os teus olhos normaliar O bom tempo vem depois da tempestade Fracassaste, mas bem podes triunfar Tu és boa e não mereces sofrer tanto E por isso eu desejo te ajudar Com meus beijos beberei todo o teu pranto E juntinho formaremos um novo lar Não permita que o pranto da saudade Volte ainda os teus olhos normaliar O bom tempo vem depois da tempestade O bom tempo vem depois da tempestade Fracassaste, mas bem podes triunfar Tu és boa e não mereces sofrer tanto E por isso eu desejo te ajudar Com meus beijos beberei todo o teu pranto E juntinhos formaremos um novo lar O bom tempo vem depois da tempestade